Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que cês tão? Eu espero que 100% E bom, hoje é mais um dia da gente falar de coisa nova no mundo dos games, tá? Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre Frostpunk, tá? Que foi um jogo indie lançado lá em 2018 Desenvolvido pelo estúdio 11bits, ele inesperadamente acabou ali se tornando um sucesso e tanto E agora pra quem se tornou fã do primeiro jogo, né, e das DLCs, vai fácil, fácil curtir esse jogo aqui Frostpunk 2 foi recentemente anunciado, e se você ainda não ficou sabendo, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo, beleza? A parte não tão boa disso é que o trailer não revelou muita coisa, tá galera? Mas ainda assim, a gente tem uma base do que esperar de tudo isso Caso você não se lembra, o primeiro jogo foi focado na sobrevivência de uma sociedade, né? O jogador assumia ali o controle de um líder de uma cidade, ou digamos ali um prefeito Onde você tentava construir e evoluir um santuário durante uma catástrofe climática extremamente congelante A intenção então é construir um gerador que gera calor, mas não só isso, viu? Até porque você também tinha que ir em busca de novos recursos, né? Enquanto continuava construindo a sua cidade, além de apelar pela ajuda de vários cidadãos E então explorar a área com o objetivo de se expandir cada vez mais Um detalhe importante que precisa lembrar aqui é que o jogo tinha uma porrada de opções de escolhas morais para o jogador fazer E o problema, galera, é que na maioria das vezes elas eram muito difíceis de decidir Por exemplo, dependendo da escolha que você fazia, você certamente teria uma cidade próspera, né? Com muitos avanços tecnológicos, além de uma população feliz Ao contrário que se você fizesse uma coisa ruim, era bom tomar muito cuidado Porque infelizmente o seu fim poderia ali estar bem próximo Como eu falei, apesar de ter poucas informações sobre o game O que se sabe é que Frostpunk 2 se passa 30 anos depois do primeiro jogo E mais uma vez a gente continua lidando ali com uma tempestade vulcânica de inverno Porém, em vez de tentar encontrar carvão para alimentar um gerador O novo método agora é ir atrás de petróleo, tá galera? Para a gente gerar energia A desenvolvedora disse que no segundo jogo a gente vai continuar no comando de uma metrópole, né? Que tá desesperada em busca de calor, de remédios, de comida e de outros suprimentos Apesar de ter muita novidade boa dentro do jogo Também vai ter novas facções e conflitos que vão surgindo ali para atrapalhar o seu avanço Uma coisa é certa, tá? Não vai ser fácil manter todo mundo feliz Então já começa a se preparar para pisar em lugares errados E evitar, né? Uma morte talvez prematura Vai funcionar semelhante ao primeiro jogo, tá galera? Se você não atender as expectativas dos cidadãos Você pode facilmente ser exilado ali Ou pior, né? Gerar um conflito cabuloso Eu sei que é até difícil ser líder onde uma insana quantidade de vida está em risco Mas pode acreditar Toda luta, todo sofrimento gera sempre uma boa recompensa Basta saber, né? Se você tá disposto a enfrentar tudo isso e salvar a população Em entrevista recente, o co-diretor do jogo disse o seguinte O que a gente pretende oferecer para os jogadores É uma experiência que vai muito além do Frostpunk original Com uma equipe de quase 70 pessoas A gente tem mais gente disponível para focar em todos os aspectos do jogo Desde a escala, o valor da produção e até a qualidade da experiência do usuário A nossa ambição, porém, é fazer mais do que somente uma sequência desse jogo O que os jogadores devem esperar é um amplo universo de escolhas, né? E a liberdade de você moldar a sociedade e a cidade da maneira que você achar melhor E claro, colher as consequências de tudo isso Frostpunk 2 tem base nos conflitos do seu jogo antecessor Sobrevivência, né? Contra valores humanos Vida contra Gelo Ártico E coisas relacionadas a isso Mas o mais importante, né? Que ele adiciona uma nova camada que tá presente em muitos aspectos do jogo Seja política, social Ou que envolva ali progressos tecnológicos A parada aqui funciona mais ou menos o seguinte É o conflito entre os humanos e a sua natureza Então é isso, guys Esse é Frostpunk 2 Um jogo bastante promissor Como eu falei pra vocês, o primeiro jogo já fez um sucesso enorme Pra quem não conhece, ele é feito pela 11bits, tá? Como eu falei pra vocês Que é do mesmo criador ali de This War of Mine Que é um jogo sensacional Que eu tive experiências incríveis com o jogo Tem muitos momentos ali que realmente deixa a gente impactado Apesar de ser um jogo ali com um orçamento não tão alto E isso aqui com certeza vai ser bem interessante também Pra quem ainda não conhece do jogo, galera Eu vou trazer vídeos mais específicos sobre ele E pra quem já jogou Frostpunk Deixa nos comentários aí pra compartilhar também sua experiência aí com o pessoal Beleza? Pra eles ficarem por dentro Ver o que acha do game E ver se realmente vai valer a pena Tem muita gente que às vezes nem conhece do jogo Mas quando tiver uma primeira experiência Pode realmente achar o jogo interessante Então é isso, jovens Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo O like de vocês é de extrema importância Pro canal crescer Ser cada vez mais divulgado Se você ainda não é inscrito Quer ficar por dentro de jogos novos Que talvez você nunca ouviu falar E de várias outras listas interessantes É só se inscrever e ativar o sininho de notificações principalmente, tá? Toda vez que eu fizer um vídeo novo O YouTube vai te avisar Um grande abraço Tudo de bom sempre Falou, falou, falou The world turned against us Yet, we survived We brought food to our homes We healed our sick We fed our children Some said we broke our promises Some say we betrayed our brothers Some say we abandoned God But it is us Not them Who brought us this far And those who make sacrifices today Will reap the rewards of tomorrow São Thomas They us O do Well O do Vocês O